Bom dia, amigos. Eu tô aqui nos projetos. Olha, eu vou mostrar pra vocês ali o avião, ó. É passando veneno aqui na praga, né? Aqui na fazenda, as varas dele lá. Passa o dia todinho jogando veneno. Olha aqui as lavouras, como é que tão bonita. Pessoal, aqui tá no nascer do sol. A chave gostou demais, tô indo pro Rio, que eu gosto de passar as nossas semanas no Rio. Olha aqui como vocês tão me vendo umas magras, tô fazendo regime, ó meu corpinho, jeito. Ó meu look aqui, ó. Meu look sempre é esse aqui. Eu gosto de porri, assim, com essas roupas. O meu escolar. Todo mundo já sabe que o meu jeito é esse. Olha, pessoal, o tanque é bonito. O avião fica o dia todinho, até de noite. Essa noite a gente trabalha até oito horas da noite. É, passando veneno, né? Que tem que passar veneno. Olha aqui o tamanho da soja, ó. A soja, quando foi esse outro mês aqui, ela já tá toda, ó. Aí eles colocam, passam outro veneno, aí seca a folha e seca também as barges, né? Já tá quase no tempo da colheita, ó. É, o avião tá passando esse lote aqui. O avião já passou o veneno. Agora o avião tá passando aquele outro lote de lá. Eles passaram veneno aqui ontem de noite, ó. Ainda tá até assim. Eu não gosto nem de encostar muito, porque o veneno é muito forte. Fé de cocô. Muito forte. Aí eu sinto ruim, toda vez. Tô a minha cabeça. Olha aqui, pessoal, desse lado, ó. Aqui, é... Quando tá passando veneno, a Zema não gosta de ficar aqui, e porque é a escalada...